Música 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 E não vai escondar Eu te volo, o odor, o joan e o brana Eu te volo, o odor, o joan e o brana Eu te volo, o odor, 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 o odor Eu vou falar aqui o senhor que eu gosto de falar sempre até Foi a nossa luta aí Você é o seu chute Amém. Amém.